Agora, o que o policial disse aí é que ele quer ser polícia e pra ficar abordando os caras, abordando pra quê? Abordando pra quê? Parabéns aí aos homens da Rondesp. Agora atenção aí, viu? Atenção, você que está sofrendo com problemas de má circulação sanguínea, suas varizes estão queimando e latejando, você tem cansaço, dores nas pernas, formigamentos e dormências e o seu desempenho sexual como anda? Está na hora de você começar a fazer um tratamento para melhorar a sua circulação sanguínea. Super Memo você já conhece, mas agora ele é Plus, ficou mais forte, Super Memo Plus, não está à venda em farmácias. Anote o novo número, ligação gratuita de qualquer telefone fixo, 0800-643-6886, aproveite o último dia da promoção. As 50 primeiras pessoas que ligarem agora vão comprar um frasco e ganhar outro e ainda concorrer a essa linda camiseta exclusiva, 0800-643-6886. Ah, dona Salma Rocha, olha aqui, ó, de Oliveira, que beleza, hein, papá? Levou, já garantiu a dela. Liga agora, 0800-643-6886. O site, você já sabe, crvnatural.com.br. Super Memo Plus é da CRV e a CRV cuida bem de você. Olha, no próximo bloco aqui, hein, só dois minutos, vou te contar uma história. Vai ter a bronca, vai ter a bronca aqui ao vivo, não é isso, Cecília? Vai ter a bronca, o que é que vai ter no próximo bloco aí? E no próximo bloco, o que é que eu vou de teaser? Está dormindo? Gente, mais traficantes chegando na DT. Abre a porta da viatura aí, velho, que está chegando, gente, desembarca. Desembarca aí! Desembarca aí! Zé, rotamos o 08. Chega ao Brasil o lançamento do ano, Triatom. Triatom é um potente suplemento à base de vitaminas e sais minerais. Contribui.